e reparem que aqui tá ficando mais verde já tem pé-de-coco tudo verdinho os pastos diferentes coisas de um dois quilômetros ele já tem um sertão o agreste aqui já vai mudando tudo verdinho isso quer dizer que sejam que tem muito mais água e tem que ter plantação aqui ó se tem macaxeira é mais um vilarejinho pessoal é organizadinho a vontade de blusa o louco e a blusa comprida que é frio hein oi 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 olá escrit até com blusa de frio olá data de carne como já pute hein quilômetros E aí pessoal estamos chegando em Garanhuns tem até condomínio Alameda da Serra olha que casa ali é do outro lado passamos condomínio muito top também e aqui é uma cidade rica em cara olha o tamanho da cidade pega ela parte de lá para cá tem que entrar lá olha essa estrutura fazendo aqui nesse a portaria do condomínio olha lá o cara e não tem que ter trem aqui viaduto sobre a RFF se passa trem e a polícia militar rodoviária na frente e a gente passa o trem aqui e aqui tá devagarzinho polícia rodoviária federal é legal o batalhão Duarte atacadão cidade rica e aqui do lado pessoal não dá para ver a parte do excesso tem um caminhão do excesso aqui ó a polícia rodoviária federal ali na frente mas vai ser de boa serve para a gente acho que não passei tranquilo tem ninguém na pista não tá de boa eu tenho um guinche ali lá dá para vocês ver o condomínio chique tá vendo e ali as casinhas populares populares já naquela parte ali ó ó e ovoi ah olha o tanto de casinha popular lá no condomínio, tudo igualzinho, olha o lá, ou aquilo não é condomínio, aquilo é casa popular ou é casa? É casa né? É, parecia galpão esculpido não é casa, ela manda lá da outra, chique hein, e Garanhuns fica do outro lado, não, Canhotinho, Kipapá, Paranatamã, top hein, olha, e aqui em Garanhuns tem um famoso festival de inverno, e é grande festival não é? Caraca, me surpreende agora em Garanhuns, hein, sério, cara, que cidade grande, olha que outra visão, olha lá, e verde, hein, olha, coqueiro, já mudou totalmente. Pessoal, o motorista fazendo um retorno aqui doido, não entendi nada, porque aqui tem um embaranhado de pista, tá vendo? Ele tá mudando de pista, não sei como é que ele tá indo não, vamos ver, a gente tava, vamos ver, a gente tava na 423, a gente vai pegar o que agora, olha? Aqui agora a gente vai pegar a 7. A gente tá pegando a... A pista que vai ali vai pra Bahia. Ah, 424. Nós vamos pegar a 424, pessoal. 424. Caraca! Guaranhuns, Guaranhuns é grande, olha o tamanho aqui no mapa, cê é doido, ia passar muito Guaranhuns ainda. Clube de Tiro, Universidade Federal do Agreste. Ainda tem cidade pra lá ainda. Cê é doido. Cê é doido. Aqui que tem mais nada. É? Cê é doido. Ai, 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 cê é doido. Cê é louco. Parão, pessoal. Será que é pareciga? Aconteceu alguma coisa lá na frente, eu acho que é pareciga, hein? Vamos ver se eles conseguem. Vê lá pra mim, pessoal, o que que tem lá, vamos ver. E aí, cês me falam, o que que cês viram por aí? Que eu coloquei no pó de selfie. É pareciga, será? Ou aconteceu algum acidente? Olha isso aí, pessoal. E tem mais Guaranhuns ainda. Olha a ladeira, agora vai descer, hein? E o Guaranhuns eu achava que era a maior cidade, era uma das cidades mais populosas de Pernambuco. E a segunda aqui do adresse de Pernambuco, já não tem uma recidão que tem que fazer lá na Pernambuco. Aqui o forte é turismo, educação, é a parte de saúde. Caraca. Quase 500 mil quilômetros quadrados lá em uso. Cemitério São Miguel, comunidade quilombolas e bom sucesso. Agora bora sentindo bom sucesso. Olha que doido, pessoal, aqui saindo de Guaranhuns, já descendo e só desce, 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 e nece. Olha aqui o pasto verdinho, olha a diferença de pastos. Olha aqui os gatos, ó, verdinho, os gatos gordos, base de açude, olha que doideira. E desce, hein? Estamos descendo tudo. Caraca. E ainda não é ladeirona, não. Mas estrada boa, hein? Olha que doideira, e aqui já tem mata, ó, tem mata fechada. Eu tô dentro do ônibus pra do... Olha aí, ó. Tá vendo? Já tem floresta. Até aparece mata atlântica. Isso é doido, olha. Que mudança. Olha, pé de manga, pé de jaca. Olha que riqueza a região aqui. Ó, macaxeira na pista. Ó, o pasto verdinho, 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 ó. A diferença, lá o gato passando fome, aqui o gato passando fartura. Cê é doido. Cê é doido. Cê é doido. Aí, pessoal, esse lugar é verde mostrando pra vocês aqui, já não é mais garanhuns. Isso aqui é brejão. Cê é doido. Cê é doido. Kê é doido. É da floresta. Isso aqui é doido. Está bom. Estamos aí em Terezinho. Ó que a tainha bonitinha ali, ó. Aqui é a cidade de Terezinho. Sim,ieß. deu ruim o carro lá, coitado, rapaz deu ruim os Fiesta Monsenhor Alfredo Damaso Terezinha, Pernambuco organizadinha também, olha os asfalto tranquilinha, fresquinha pacata povo simpático olha lá a igreja de Terezinha pequenininha também agora pessoal, vamos passar em Bom Conselho que teoricamente falando é a última cidade de Pernambuco e depois já entra em Alagoas Bom Conselho daqui a pouco a gente chega no centro aqui tem a parte mais periférica, né? se fala, olha Vans cumbinho aqui é bom nada sucata essa região aqui tem muita sucata de carro essas coisas Rádio Papacassa é, Bom Conselho é grandinho até pessoal aqui, olha de boa, senhorzinho lá de boa carne e queijo, auto-mecânica sucata sucata e lá deve ser de boa conselho agora estamos quase na divisa com Alagoas falta pouquinha coisa e essa parte de Pernambuco tudo montanhoso eu não sei se eu consegui fazer um take pra vocês mas o lado direito aqui só montanha e estamos alto, hein? e tá frio e me falaram que bem na divisa de Pernambuco e Alagoas tem uma ladeira doida deve ser aí na frente agora, hein? quase estamos no céu que doideira olha lá como estamos alto tá vendo? lá a baixada olha como estamos alto cê é doido e eu acho que agora a gente vai ter uma recidinha bem descoada olha aqui a parte a gente vai ter uma recidinha a gente vai ter uma recidinha a gente vai ter uma recidinha cuidado, moço da moto espero o ombos olha o ombos e aí? olha o ombos olha tô badinho tô bom e eu acho que vamos entrar em Alagoas debaixo de chuva fica vendo só Pernambuco vai chorar a nossa despedida a nossa ida fica vendo só o Alagoas vai chorar porque a gente tá chegando nela né? e essa região aqui só tem uns postos bem espaçosos olha esse daqui dá pra dormir tanto pelo menos por aqui uns postos bem espaçosos e estamos alto você é doido aqui é alto caramba vou chegar ali em cima pra pegar melhor caramba tem um alto olha isso aí aqui é a Serra das Pinhas Serra das Pinhas não, não é Pinhas Serra das Pias Pias? Serra das Pias Pias de cozinha? é aqui é disso já desceu alguma de verde ah, menino isso é duro bem, Fernanda você já desceu alguma de verde e aí você vai pegar uma divisa e onde que é a divisa? aí embaixo aí embaixo aí a divisa é aqui agora vou pensar por aqui sério? é caralho é tua caramba é tua caramba a divisa é aqui lá na Olaqua na divisa é su Gosta? Gosta lá a minha vida a minha vida hoo venda pucaca lagoas V encontra aqui venda pucaca lagoas Aqui que é a descida pesada, né? Aqui tem que ser devagarzinho, descer com o freio do motor, você nem freia, né? A terceira aqui do Brasil nem usa freio de motor não, que aí ele desce, tranquilo, aqui sem medo. Verifica os freios. Aqui quando ele quer embalar um pouquinho, só dá uma bliscada no freio e ele ia circulando. Eu vi que ela foi acertada lá em cima, o carro que diretamente fechou você, nem te sentiu lá atrás. Malzão, né? Não. Essa aqui é a descida? É, mas ela vai pesando, né? Ela vai pesando. Chegando na frente você vê as galera. Aqui tá de boa por enquanto, né? Ah, que legal. Mas também é assim, se você descer não vai dar uma terceira aqui, não é a descida toda também não, entendeu? É só se trocar. Só segurando. Vai lá um pouquinho, dá uma bliscada, deixa ele ir, vai bliscando, pronto. Caraca, olha. Alagoas, vai. Tipo, mito lá, tudo verdinho, 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 verdinho. Agora secou uma gala. Aí já tá de terceira, né, Rodrigo? Ah, aí tá de boa, mano. Aqui tá de boa terceira aí. Cobrecei do maneco, o maneco, o maneco, o maneco, o que não é? O salto do maneco, como é? Baixa o maneco. Já tá abaixo. Já tá abaixo, o maneco, o maneco. Boa noite. Se nunca queira passar essa situação. Rapaz, eu tenho que comer uma coisa. Mas tá me descendo em que, Fernão daí? De que marcha? Desceu de quinta, o carro roda arraiada O carro era roda arraiada De quinta, de Scania, diga De quinta É pesado Aqui é 40 por hora Pra subir, sobe tranquilo Sobe Ele desce tranquilo Sem coisa, sem nada É, tá vendo aí É que um carro já não aguentou, já pegou fogo ali Aí foi algum curto que deu Mas aí foi curto na seta Curto Fechar curto, tinha alguma coisa que incendia Bateria, a bateria agora dá pra topar na relastão É uma fiesta É da flota, né É, é a fiesta Antigamente eles roubavam muito Muito perigoso Que lindo, hein E não tem nada Não tem, não vê uma cidade Ver nada Aqui é que ela vai descendo mais Aí não vai imbicando mais E quem não conhece bobear Vira carro direto Aí já deu Já rodou aqui, ó O problema aqui, ó É só, é problema, é carro na frente Se tiver um rumo indo aí Aí vem a roda de lá pra cá E como é que você vai segurar, né Um carro descendo É, aqui é os carros do caminho Descendo bem devagarzinho, né De segunda Depende como ele estiver De primeira Ah, sim Aqui nós já descendo de terceira De boa, aí é De boa Não tem ninguém na frente Tá tranquilo De boa Aí é Que paisagem bonita, hein Com a comida aqui Sim, ó Alagoas Aqui já vai Aqui ele atabecendo ainda Ele já chegou pra quarta, não foi? Ah, lá naqueles que eu pulei Ah, tá acessando, hein? Vou Na terceira? Vou Agora a quarta Aqui é na quarta Agora só não pode recorrer Só piscando aí É porque quando ela vem descendo Ela vai movimentar, né? É, aí ela vem É essa barra, né? E se ela escapa Se escapar e não super botar Já pula, né? Fez só o freio Aí só o freio Ah, o freio não segura não O carro acabou Esquenta aí Aí, ó E nem o esquitor roda aí, é Nem esquentou trazer você Acabou, hein? Ah Ah, é esse Só dessa família É, o outro É, esse é a terceira Viver mais carregado É a segunda Você vê a carga que você vai passar Depois você desceu ele aí De terceira da manhã E você tem que ligar o freio Contou nos homagens, foi? É, e vendo lá pra cá Desceu que boa Carrega tudo aqui O pé tá lá Porque é de nada mesmo, viu? Vira aí, pessoal Que bacana É Ladeira das Pias Então eu vou fazer o quê? Estamos em Em Alagoas Vou dar uma descansada um pouquinho Até a parada Até Arapiraca Possivelmente Quatro e meia da tarde E estamos Adentrando Novamente O estado de Sergipe Estamos na cidade Porto Real Do colégio A última cidade De Alagoas Vamos atravessar a ponte Sobre o rio São Francisco E agora E agora Chegaria Tem que profiar Alagoas Que Serge meia da tarde Sempre Seja bem-vindo a Sergipe Tope a Aracaju Uuuu O que é isso pessoal? Empropia Uuuu 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 Ué, vamos entrar e apropiar? Uuuu Uuuu Ué O que é isso? O que é isso? Uuuu 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 A gasolina aqui A gasolina aqui em Sergipe 6,18 Lá tinha gasolina por 5,30 Quase um real de diferença Então pessoal Ele deu uma entrada aqui em Plopiá Plopiá é grande E vai ficar beirando ali o rio Opa, virou não Poxa Desviou Uuuu 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 Eu vou entrar na praça Eu vou entrar na praça Eu vou matinho E aqui pessoal Já o centrinho beirando a igreja Mas a igreja está do outro lado Não consegui ver a igreja não E possivelmente ali E possivelmente ali a praça central Olha o casarão antigo Que bonito A praça central Vamos entrar na praça? Onde que ele vai? Olha lá Olha lá Rio São Francisco Que lindo Olha Olha que tal bonita Então pessoal Então pessoal Uma curiosidade bem na divisa assim É Ó que entrou em Sergipe Ele fez um desvio inteligente Acordei de copiar E voltou pra piscina novamente Possivelmente É pra desviar de post fiscalização Não que tenha coisas ilegais no carro Mas tem muita gente que vem pra cá E compra sem nota Eu comprei tudo sem nota A minha churrasqueira as coisas Eu comprei tudo sem nota Se tiver uma fiscalização E tiver sem nota Eles prendem tudo Eu acho que deve ser isso Aí pessoal Uma paradinha Cruz a donzela malhada dos bois Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vamos lá Pegou Peguei E como funciona pessoal Os ônibus traem bastante mercadinho Pessoal das cidades vizinhas Por exemplo Estamos aqui A entrada que vai pra Capela Nossa Senhora da Dores E essa estrada SE339 É que vai pra aqui da Banca A região de lá E olha Putz Se não tivesse nublado A gente ia pegar um lindo pôr do sol Aqui no trevo De Nossa Senhora das Dores Se não tivesse nublado Ia ser espetacular Pessoal 7h15 da noite Chegamos Tranquilo 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 Agora já estamos aqui em uma loja X Descarregando as coisas Esse é um motorista Cara Latidão O proprietário já está lá descarregando as coisas na correria Eu vou deixar na descrição pessoal O telefone do proprietário O quanto vocês quiser Fazer compra Lá em Caruaru Toretama Entre em contato com eles Excursão toda quarta-feira Toda quarta-feira Às 11h É isso aí Vai com espolta armada Por causa de dinheiro nessas coisas E volta tranquilamente Tem todos os macetinhos Pra fugir de fiscal essas coisas Se você comprar sem nota Uma coisinha Você consegue vir Tranquilo Então é isso cara Foi Valeu É isso aí Pra finalizar pessoal O ônibus massa O ônibus antigo Mais top De suco confortável Um valor gigantesco E outra dica pra vocês Se você tem comércio aqui em Aracaju Se você é autônomo Vende por conta Não necessariamente Você precisa ir pra Caruaru Votoretama O que que funciona? Compensa você ir alguma vez pra lá Pegar o nome de fornecedor Produtos Conhecer os produtos E daí que você faz? Você simplesmente Compra online Você compra online Vai pro WhatsApp Negocinho de vendedor Ele separa tudo pra vocês Mercadorinha Embarca no ônibus De sua preferência E você recebe Olha quem tá chegando Aqui em Aracaju Liga Tô chegando Ele pega na onde? Rapidinho descarrega e já era Beleza? Espero que tenham curtido essa filmagem Bem diferente do canal Fora do esquema do canal Mas agora tô no terminal Do centro E vou pegar meu ônibus Para Atalaia Para onde tá a Kombi É isso aí É isso aí Tchau